Olá querido amigo, querida amiga, sempre uma alegria ter a sua companhia aqui. Você faz parte da equipe do Está Escrito que leva o Evangelho a todas as pessoas de todas as denominações religiosas. Que Deus abençoe muito você, um abraço a todos os meus amigos, meus irmãos católicos, espíritas, evangélicos, pentecostais. Olha que alegria ter a sua companhia aqui para levarmos Jesus a todas as pessoas. Esses dias eu disse, não sei em que lugar, os meus amigos católicos, daí um irmão meu católico falou assim, por que o Batista é seu irmão e eu sou só amigo? Eu falei, foi só uma expressão, somos todos amigos e todos irmãos. Que Deus abençoe muito você, meu irmão católico, que Deus te abençoe muito, tá bom? Você, sua casa e toda a sua família. O texto para reflexão está aqui no livro de Josué, no capítulo 3, no verso 5, que diz o seguinte, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Extraordinário! Você quer maravilhas de Deus na sua vida? Todos nós queremos. Quem não quer ver a mão poderosa, sobrenatural de Deus na nossa vida, na saúde das pessoas que nós amamos, até nas questões financeiras? Agora, você percebeu? Se você quer as maravilhas, o que a gente precisa fazer? Se santificar, se separar ao Senhor. Deus não está dizendo aqui que você tem que levar um monte de dinheiro para a igreja, para Ele fazer maravilhas no meio da tua casa, da tua vida, do teu coração. Não é isso. Ponha isso no teu coração, querido. Jesus não está atrás do nosso dinheiro, Ele não precisa de real, ok? Sabe o que Ele precisa? Do seu coração. Santifique-se a Ele. Faça a oração de Davi e diga, Senhor, crie em mim um coração novo. Senhor, limpa o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E aí o Senhor me conduz pelo caminho eterno. E Deus fará as maravilhas, porque a gente está se separando para Ele, a gente está se cuidando para Ele. A gente está obedecendo os seus mandamentos. A gente está lendo a Bíblia e aprendendo dele o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E isso é maravilhoso demais. Então, se você quer as maravilhas do Senhor, santifique-se. Não é ficar pagando promessa por aí, não é. Não é você pegar e ficar comprando água abençoada, caneta da consagração, a vassoura da libertação. Não! Não é assim, amigo. É coração. Tudo o que Deus quer é a sua vida, o seu coração. Você não precisa ficar comprando um monte de objeto, achando que aquele objeto vai trazer alguma coisa, porque não vai. Ok? Eu falo isso com o meu coração, assim, muito aberto, sem querer magoar ninguém. Mas querendo abrir os seus olhos, para você entender que é mais fácil do que você imagina. Porque é de graça. É acessível a qualquer pessoa, ao maior ou menor. Todos podem estar pertinho de Jesus. Que Deus abençoe você. E que as maravilhas do Senhor aconteçam na sua vida. Vamos juntos orar. Um doso Pai, por favor, nos ajude a entendermos a beleza e a simplicidade do teu Evangelho. E a magnitude do teu amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.